Saudações transportadoras, Léo Doca na área, com uma pauta nova especial de fim de ano para vocês, ao vivo, direto da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, para apresentar essa belezinha aqui, novidade da Mercedes-Benz para 2020, que você vê antes aqui na Agência Transporta Brasil, direto ao vivo, direto do nosso canal no Facebook, e é o novo acelo automatizado, na versão de 13 toneladas, rodoviária, olha só, ali já traz esses detalhes de pintura, acabamento especial no rodoviário, lembrando que essa é a cabine estendida, e vocês lembram que há uns 3 meses a gente apresentou para vocês o acelinho automatizado de 9 toneladas, lá na Jamef, vocês acompanharam o nosso conteúdo, e agora, essa novidade para o mercado brasileiro, o acelo de 13 toneladas, modelo 1316, que traz câmbio automatizado Eton, e ele traz um diferencial mais longo, uma relação mais longa na última marcha, para aplicações rodoviárias, o pessoal do material de construção, carga seca, carga frigorificada, vai usar muito esse caminhão aqui, e você vê com a gente aqui na Agência Transporta Brasil, e é claro que a gente vai partir para a rodovia, ao vivo com vocês, com o mestre Moita no volante, para mostrar esse caminhão de perto. Muito obrigado a vocês que estão conosco já, ao vivo. Obrigado ao pessoal de comunicação da Mercedes, por nos dar essa oportunidade, e vamos lá, vamos partir. Fala Moita, quanto tempo? E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Então hoje nós vamos conhecer na prática, o acelo 316, está carregado com 13 toneladas, o câmbio automatizado, como é fácil de tocar ele, né? Como você mesmo diz, é um automóvel, né Moita? Ah, com certeza, você pega aqui o automóvel, né? Você apertou aqui, regulou a direção, a posição que você quer, né? Regulou. Vamos dar uma partida, né? Ligar o ar-condicionado, porque hoje está meio quieto, né? Vamos lá, uma tarde de dezembro, aqui a gente ao vivo, na fábrica da Mercedes, especialmente para vocês, para mostrar a performance desse caminhão. Não, a gente tinha visto, Moita, o 9 toneladas, né? Que tem bastante agilha. Vamos embora? Então, aqui, apertou aqui, deu neutro. Apertou esse botão aqui, empurrou para o frente e pronto. Já selecionou a marcha para sair. Que no câmbio, dentro do câmbio, ele tem um sensor de inclinação. Ele mede a inclinação do terreno. Conforme o terreno é inclinação, ele vai colocar a marcha certa. Ou seja, se a pessoa estiver em um aclive muito acentuado, não corre o risco de selecionar a marcha errada e ter segurança para o carro. Claro, e ele tem um sensor de rampa também, né? Na subida, você tem 3 segundos para tirar o pé do freio e acelerar. E ele não desce. Isso aí nós vamos ver na prática. Nós vamos pegar uma subida ali e vamos mostrar para vocês. É isso aí, estamos partindo aqui da fábrica da Mercedes-Benz ao vivo com vocês. Muito obrigado a vocês que estão conosco, dando carona para a gente aqui na sua internet. E é claro que o Transporta Brasil é vindo em movimento. E esse vídeo aqui também vai estar disponível no YouTube ainda hoje, viu pessoal? No nosso canal da TV Transporta Brasil. Com esse conteúdo especial de fim de ano. E olha, primeira vez que a gente está tendo contato com esse modelo aqui. E como eu tinha dito no começo, é uma novidade da Mercedes-Benz para 2020. Que eles tinham até agora apresentado os caminhões mais leves da família Acelo automatizado, né? E agora, esses 13 toneladas que é o irmão mais velho, o irmão maior dessa família. Bom, então o Edgar estava explicando sobre esse caminhão ter uma relação mais longa na final, né? O que isso significa para o motorista, para quem está fazendo aí um trecho rodoviário, hein? Então, a última marcha dele é o overdrive, né? Então, ela é o quê? Não dá um por um, é 0,70 em qualquer coisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o giro mais para não ser um carro para cair mais econômico, né? E a partir de janeiro agora, de 2020, vai ter uma outra relação diferencial, que vai ser o rodoviário, né? Aí vai ser melhor, 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 tá? Esse relação que nós tomamos diferencial, é mais para o urbano, né? E no rodoviário, então, ele vai ter uma relação mais longa ainda, que é o overdrive para o pessoal pegar a estrada, né? Estamos aqui, ó, trafegando pelas ruas internas da fábrica da Mercedes. E é sempre um prazer estar com vocês ao vivo aqui na TV Transporta Brasil. E hoje, um dia especialíssimo, que a gente tenha a honra de dar um rolê de caminhão, e ainda mais, um quem no volante, né? O mestre João Moita, o embaixador da Voz das Estradas, que está sempre conosco aqui, mostrando os produtos da Mercedes. E mostrando a vida, de verdade, de quem é motorista, né? Moita, nos últimos tempos, o pessoal tem pensado mais no motorista, né? A gente viu na FENATRAN, um caminhão bem mais confortável, os câmbios automatizados, o que você acha disso, hein? Então, com certeza, você vai ter a oportunidade de andar no novo Acre do nosso, né? O novo Acre é um caminhão, né? Um caminhão inteligente, eficiência e conectado, né? Você vê que não tem nem retrovisor mais. Exatamente, a gente viu lá na FENATRAN e vê que o retrovisor tem as câmeras, né? Justamente, ele tem uma câmera no lugar de retrovisor, né? Ele tem a câmera. E tem um caminhão que saiu com uma aba 5, né? Que ele breca com objeto parado, ele breca em pedestre, né? É um excelente caminhão. Quando você vai fazer uma matéria junto com você, você vai explicar direitinho para o nosso pessoal ao vivo. Com certeza, e teve novidade na Sprinter também, né? Que está saindo com uma aba de série, que é uma aba diferente, né? Para a van. E é isso aí, galera. Vocês que estão acompanhando a gente aqui. Estamos aqui na saída da Mercedes-Benz aqui para fazer um rolê com vocês com o Acelo 1316 automatizado. Que é a novidade, né? Que a gente está trazendo para vocês. Obrigado a vocês que estão ao vivo com a gente aqui nesta tarde de segunda-feira, 16 de dezembro. Lembrando que esse vídeo daqui a pouquinho vai estar também disponível no YouTube. Então, você que está assistindo a gente pelo YouTube, não se esquece de deixar o seu joinha, é claro. Deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no nosso canal, na TV Transporta Brasil. E hoje nós estamos a bordo do Mercedes-Benz Acelo 1316. Então, hoje nós estamos a bordo do Mercedes-Benz 1316. 7x2, né? 6x2. Carregado com... Estamos carregado com peso de balança, com 13 toneladas. Esse caminhão tem um PBT de 13 toneladas. Ele tem carga útil de 7.420 quilos. E ele tem um câmbio automatizado Eton de 6 velocidades. 6 velocidades. 6 velocidades. E a última com a verdade, né? 0,74. E a última com relação longuíssima. Com relação de menos de 1 para 1. Que é para aproveitamento da inércia na rodovia. E vocês vêm com a gente. Muito obrigado. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer para a gente. É só mandar aqui ao vivo. A gente vai responder ao vivo para vocês. Se quiser, a gente mande um salve. Para você que está aí transportando o Brasil pelas rodovias, pelas ruas das cidades. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Porque aqui é vida em movimento. Aqui é caminhão, é ônibus. É tudo que tem movimento. Tudo que tem roda. É isso aí. Tudo que roda. E tudo que movimenta a vida da gente, né? Porque o pessoal esquece que transporte é a única atividade que tem a ver com a vida de 100% das pessoas, né? E é isso aí. Vamos continuando aqui. Começa o João Moita no volante. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na região da Pauliceia, em São Bernardo do Campo. A gente vai acessar a rodovia enxieta. É isso, Moita? Vamos. Vamos acessar. E aqui nos metros iniciais a gente já pode ver a facilidade. Lembra que a gente está carregado, né? Com 13 toneladas. Paramos aqui no semáforo e tem um aclive. E o caminhão não pode voltar, né? Quando ele fizer a retomada. Cristiano Bueno, muito obrigado pela sua audiência. Está ao vivo aqui com a gente. Agora a gente vai usar o assistente de partida, né? Tira o pé do freio, tem três segundos para acelerar. E é um desço, ó. Quando apitar que ele vai detendo. Apitou, ele conta três segundos. Isso. Então não é problema. Você pode estar na subida que você quiser que ele não volta para nós. Aham. Segurança, né? Vamos lá. Jogou segunda, sem dar tranco, né? Sem dar tranco, sem voltar o caminhão, pondo em risco o veículo de trás, né? Isso é muito comum, né? Mas é bom a gente mostrar, porque é um item essencial para a operação do caminhão. Ô, Moita, o Cristiano Bueno está perguntando aqui que cabine é essa. É a cabine estendida, né? Ela aumentou aqui, 180 milímetros, né? Então ela vai bem para trás agora, o banco. Olha só o espaço interno. E vamos lembrar, gente, que a gente está a bordo de um acelo, viu? Então é um caminhão de menor porte, caminhão usado mais para aplicações urbanas. Esse aqui é um acelinho que também é versátil, consegue fazer operações rodoviárias. O pessoal está perguntando se a cabine é semileito. Ela não é, ela é voltada para outras aplicações, ela tem um espaço maior. Mas se quiser, dá até para pôr uma caminha aqui. Olha só. Ela aumentou 180 milímetros da antiga. 180 milímetros a mais da cabine anterior do acelo. Vou mostrar aqui o espaço interno para vocês. Tem espaço de sobra para o motorista e mais dois ajudantes. Esse banco aqui, ele rebate e vira uma estação de trabalho. Aqui tem diversos lugares para você guardar suas coisas, né? E é legal isso aqui, né? Porque o pessoal que usa caminhão para fazer entrega durante o dia, precisa passar documentação, né? Para nota fiscal. Você toma um café. Até para o cara que é o empresário receber, de repente, tomar um café com um fornecedor aqui, um cliente. Dá para o cara fazer também, né? É isso aí, ó. Tem uma tomada de 12 volts aqui. Lembrando que é o padrão Mercedes, né? Tem ar-condicionado, cabine confortável, silenciosa. A gente está aqui ao vivo com vocês. E dá para fazer essa transmissão numa boa. Olha lá. O assistente de partida funcionando de novo. É, o Cristiano Bueno está dando a opinião dele aqui, ó. Está dizendo, ó. Que o rodoviário tem que ter uma opção leita, assim, como é oferecido na Europa, com a linha Atego. Realmente. E falou tudo, né, Cristiano? Não sei. A linha Atego. Fala lá para o Cristiano. Viu, Cristiano? É... Anota o meu zap aí. Que... Aí você manda no meu zap, do embaixador. Que eu vou correr atrás para você, né? Aqui, para poder fazer isso aí. Você entendeu? Seria interessante. Um par de vocês falar. Quanto mais demanda, mais a Mercedes está fazendo. Beleza, cara? Ó, eu vou passar para você aqui. Passa o meu número no zap para ele. Pode gravar aí? Pode falar. É 9-7-6-15-33-7-4. DDD é 11, né, mãe? 11, né? Você passa no zap. E aí eu levo para as competentes da Mercedes para fazer esse caminhão que você deseja aí. Que seria o gabinilheiro. Porque nós estamos discutindo muito para sair. Você tem razão nisso aí. Aí, que legal, hein, gente? Você entra ao vivo aqui no Transporta Brasil. E aí a sua sugestão é ouvida direto pela Mercedes-Benz. Sabe por quê? Porque a gente está com o embaixador da Voz das Estradas aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Cristiano, pela sua participação. E eu vou te mandar também pelo inbox, se você não anotou, o número do Moita para você fazer esse registro. Mandar um salve aqui também para o Juscelino Carvalho Lopes, que mandou aqui a mensagem para a gente. Muito bom. Muito bom a sua participação aqui, viu? Muito bom ter você ao vivo com a gente. Valeu, um abração, Juscelino. Outro que transporta o Brasil que nem a gente. E vamos seguindo aqui, ó. Estamos no acesso para a rodovia Anchieta, aqui em São Bernardo do Campo. E olha só, paramos aqui no farol de novo. A operação de carro, viu? Não deu nenhum tranco. Lembrando que a gente está carregando aqui 5.420 kg de carga, né? PBT de 13 toneladas. A gente vai sentir o desempenho dele na rodovia agora. Não na cidade, isso aqui é uma beleza. Com certeza. Ô Moito, o pessoal fala bastante do câmbio automatizado, que começou no pesado, né? É verdade que ele nivela por cima a equipe de motorista de uma transportadora? Opa, é só você ter a sensibilidade no pedal do selenador, né? Você quer trocar marcha, você pisa leve, levanta o pé e vai. Não tem segredo. Quando pega o motorista que gosta de gastar e outro não, vai empolar os dois. Dá para fazer média numa boa, né? Boa, tranquilamente. Tem jeito que você não faz média. Com certeza. Ó, tem um recado para você aqui do Cristiano Boena. Fala, seu Moito é o cara. Valeu, viu? Falou que vai entrar em contato aí. Meu cara, marca aí o meu celular aí. Vamos trocar umas ideias aí. Se você quiser saber de caminhão, qualquer tipo, caminhão pesado, médio... Se você quiser saber, a gente está aqui para te responder. Eu sou a voz de vocês aqui dentro da Mercedes. É isso aí. Você vê aqui na Agência Transporta Brasil. E olha só, mandando também um salve para o Danilo Silva. Que mandou aqui, ó, caminhão top de linha. Valeu pela participação, Danilo. E neste momento aqui, em movimento, na alça de acesso da rodovia Anchieta, em São Bernardo, a bordo do Acelo 1316 automatizado. Nós carregamos conosco 21 pessoas ao vivo com a gente. Que beleza. Online, em tempo real. O pessoal está participando, o pessoal está curtindo. E você vai conseguir também assistir a esse vídeo pelo YouTube, no canal da TV Transporta Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai subir também essa live lá. Queria mandar um abraço para o Anderson. Anderson Comer. Mandou aqui, ó, belo caminhão. Muito obrigado, Anderson. Valeu aí. Já estamos na rodovia. E aqui, ó, a gente está aproximando a uma velocidade. 70 por hora, mas é 65 a 1.500 giros, né? Na sexta marcha, né? Sempre dentro da faixa verde, né? Com certeza. Isso aqui é muito importante, né? Aqui ele vai subir tranquilo, né? Moita, se você precisar por uma questão de um carro que entrou na sua frente, alguma necessidade de você atuar, você consegue também fazer a redução manual da marcha? Com certeza. É uma boa pergunta que você falou, né? Esse aqui, quando o seu trânsito parou ali e eu, de repente, quero brecar, quando juntei no freio, ele não derrapa nem uma roda, que ele tem o VBS. E ele também lê o movimento da roda dianteira. Para uma roda, não arrasta mais que a outra. Então você tem a dirigibilidade quando você pisou o quarto e no fundo. Que ele faz a sincronia como um ESP, né? Isso, justamente o ESP. O sistema ESP. A gente está acostumado a ver nas sprinters, né? Esse sistema ESP. No caminhão, ele também é utilizado o controle de tração, né? Então ele lê a velocidade da roda dianteira, né? E vai brecar conforme a traseira de amor. É isso aí. E lembrando, gente, que, ó, estamos rodando por 13 toneladas. A gente vai também buscar uma informação de consumo. Mas queremos fazer um teste mais longo depois para ver como vai ser a média desse caminhão. E olha, Moita, quando chegar o rodoviário, a gente também vai querer fazer uma viagem mais longa aí para testar esse caminhão, viu? Com certeza. Isso é importante. Nós vamos passar um dia. Nós vamos rodar em torno de uns 300 quilômetros, né? Isso aí. Aí fica mais fácil, né? Hoje, talvez, não tenha essa oportunidade, né? De você ter... Você teve algum problema, né? Mas está participando, né? Isso aí. Certo? E olha só, o pessoal está participando também. Continuamos com bastante gente ao vivo. Se não, o pessoal está curtindo. O pessoal gosta de caminhão. E gosta de ficar sabendo das novidades. E para quem chegou depois do começo, depois da introdução, vamos lembrar que a gente está a bordo do Acelo, o Mercedes-Benz Acelo 1316, que traz aí câmbio automatizado. Vamos mostrar de novo aqui a manete do câmbio. Se quiser reduzir uma marcha, é só puxar aqui, ó. Reduzir. Olha lá, vamos mostrar aqui no painel, ó. Vamos reduzir, olha lá. E se eu puxar uma quarta, ele não vai entrar porque ele é pito, ó. Não roda. Não tem o cabelo. Não tem o cabelo. É que ele não entra. Olha, olha. Olha lá. Agora entrou que ele baixou o gino. Tá? É isso aí. Mostrando para vocês em tempo real a performance do caminhão. Com o mestre João Moita no volante. É isso aí, pessoal. E esse caminhão está disponível aí a partir do ano que vem. Com a relação mais longa. Aí o Moita está dizendo aqui, ó. Com a relação mais longa na sexta marcha, que é o Overdrive, para aplicação rodoviária. E vai estar disponível no ano que vem na rede de concessionários Mercedes-Benz. E se você quiser saber sobre os caminhões a selo mais leves, por exemplo, de nove toneladas, é só você entrar aqui, ó. Eu vou, ó, aqui. Vou até apontar aqui para você, ó. Vou deixar o card aqui do nosso vídeo na TV Transporta Brasil, que traz aí o lançamento, né? Quando a gente foi mostrar na operação da Jamef, transportadora paulista. E tem lá um papo com o Roberto Leoncini, que é o vice-presidente comercial da Mercedes-Benz no Brasil. E continuamos a bordo aqui com 16 pessoas que transportam o Brasil, estão conosco ao vivo. E mais um caminhão de gente que está assistindo isso aqui, depois que a gente postou esse vídeo no Facebook e também no canal da TV Transporta Brasil, no YouTube, com a selo automatizado 13 toneladas. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, é só deixar aqui. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar aquele joinha, que ajuda muito no nosso trabalho. E, claro, deixa a gente muito feliz. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti